Senhoras e senhores, pescadores e pescadoras, amigos e clientes do pesqueiro varadouro, um dia chuvoso e peixe pra água. Mais meia tonelada no varadouro, mineirinho, tilápia de santa branca, olha aí ó, tempo de chuva, pescador some tudo do pesqueiro, mas graças a Deus ainda tem uma galera aí, então vamos soltar peixe, soltar peixe com força. Vou mostrar os peixinhos de santa branca pra vocês, as tilapinhas, vou mostrar as tilapinhas pra eles, já solta. Olha aí, top hein. Simbora meu povo, simbora que peixe tá saindo, peixe tá saindo, pode soltar no ar. E peixe pra água no varadouro. Hoje soltar meio a meio galera, nos dois tanques, que é pra dar uma agitada, agitar mais. Ontem foi uma loucura, saiu muito peixe, graças a Deus, hoje tá batendo bem também. E vamos botar peixe pra esse povo. Amanhã tem mais, sexta tem mais, e no sabadão, dois mil e quinhentos quilos. Top demais. Aí pessoal, soltura no tanque maior, meia tonelada hoje, meio a meio, nos dois lagos. Galera pescando. Lembrando a todos que essa é a nossa última semana. E em primeira mão, eu vou anunciar pra vocês. Atendendo a pedidos, na segunda-feira, dia 23, Nós encerraríamos as nossas atividades de 2019, às nove da manhã. Mas nós encerraremos às dezoito horas. Porque tem muita gente que quer pescar na segunda-feira, que só pode pescar de segunda. Então na segunda-feira, não teremos atendimento na lanchonete, nem no restaurante. Mas teremos a pescaria liberada, tá bom? Se você que quer pescar na segunda-feira, será o último dia de pesca de 2019. Ok pessoal? Então até as dezoito horas do dia 23, você vai poder pescar no varadouro. Sábado vamos soltar dois mil e quinhentos quilos, mesmo com esse tempo chuvoso, se Deus quiser.